Queria agradecer todos os nossos colegas aqui que votaram unanimemente aqui a essa derrubada do veto por se tratar de um projeto que, no meu ponto de vista, não tem nenhuma irregularidade, uma vez que o auxílio-fardamento já está previsto na Lei 840, no artigo 101, no inciso 4. Então, os servidores públicos, civis do Distrito Federal, têm o direito à indenização de algumas coisas, dentre elas o fardamento, transporte, alimentação, auxílio-crestre, escola, conversão de férias ou parte das férias e pecúnia. Ou seja, os servidores já têm direito à indenizatória. Como, na Secretaria de Saúde, nós não temos uniforme, sejam os jalecos para quem trabalha no hospital, o posto de saúde, seja aqueles uniformes marrons, que é do pessoal, a gente comunitária de saúde, usava, a gente viu no ambiental. O SAMU recebe um macacão, mas o macacão não tem uma qualidade de um material que possa durar, porque a gente agacha, a gente fica no sol, na chuva, a gente agacha no asfalto, enfim, é um material que não é bom. Então, eu acredito que, com esse recurso, as pessoas poderão ter, fazer suas compras. E aí, o próprio governo poderá até exigir esse uniforme. Porque, uma vez que você chega na unidade de saúde e você não vê ninguém uniformizado, você não sabe nem quem é quem. Então, de repente, esse projeto vai até ajudar a identificar os profissionais de saúde nas unidades. E aí Obrigado.